Música Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC-TV, canais 24 e 524 no Sistema Net para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você nos acompanha pelo mundo todo. Você pode optar pelo nosso site, acessando diretamente o player do nosso site, digitando rdctv.com.br barra ao vivo. Ou então pelas nossas redes sociais, YouTube, Twitter e Facebook. Para qualquer uma das redes sociais, basta que você digite rdctv digital. rdctv digital e você estará conectado conosco. E no Facebook você participa, faz o programa junto com a gente. O convite para que você mande aí as suas mensagens e seus recados aqui para o Virando o Jogo. Se preferir, ao invés do Facebook para mandar os seus recados, tem também o nosso WhatsApp 998159990. Repito, 998159990, o número do nosso WhatsApp, que está ali, como sempre, com o Diogo Rossi. Ao lado dele está o Tiago Rocha, ao meu lado à esquerda aqui o Bruno Flores e na ponta esquerda está o Otávio Hoffman. Bom, eu queria começar hoje o programa falando sobre esse assunto aí da CBF. Eu não me lembro da CBF ter proposto, num início de campeonato ou pré-campeonato brasileiro, algumas diretrizes dessa monta ou desse porte, como ela está propondo agora. Aliás, esse congresso técnico acontece quando? Hoje. Já está acontecendo. Isso. Aí no fim da tarde saem as definições. Bom. O detalhe é o seguinte. Vamos lá. O que me lembra, o que me parece isso. A principal, a principal, me parece que é a do VAR. Tá, a do VAR. A CBF vai bancar o VAR para todo o equipamento. O equipamento, sim. E os clubes ficam responsáveis por pagar a equipe de arbitragem. E aí, a equipe de arbitragem hoje é composta de quantos? Seis. Seis? Sem o VAR. Sim, mas o campeonato brasileiro vai ter os chamados vigias atrás dos gols também? Não, hoje, hoje sem o VAR é seis. Sim, contando os vigias. Contando os vigias. Ah, então, os dois assistentes, o árbitro principal, os dois vigias e o árbitro reserva. Isso. Ah, seis. Aí no VAR são mais quantos que entram? Mais três. Um principal e dois auxiliares. E os operadores? Esses são os árbitros do VAR. Ah, não, mas é que aí tem que ver se a CBF vai pagar o equipamento com o operador de câmera ou as equipes vão ter que pagar os árbitros mais os operadores de câmera. Então, isso aí deve estar sendo esclarecido lá no Congresso. Porque a primeira notícia é que a CBF seria responsável pelo equipamento. E que os recursos humanos seriam bancados pelos clubes. É, daí então teria que pagar também os operadores, provavelmente. Então, seria um contingente por jogo de? Seis mais um cinco. Mais três, nove. Mais um cinco, talvez, bem em cima. Seriam onze. Uns onze. De onze a doze. De onze a doze. Mas com o árbitro de vigia, não precisa dos dois atrasar. Eu ia dizer que pode tirar os vigias, né? Aí tem um exagero. Tem para quem tem os vigias, se eles estão ali para ver se a bola entrou ou não entrou, se bateu na mão ou não bateu ali, alguma coisa nesse sentido, vai ter câmera para isso. E que quase nunca eles observam. Também. Isso, então acaba com esses vigias. Nunca observam. Bom, essa é a primeira definição que tem que sair do Congresso Técnico. É a única coisa correta para mim. Eu já deixo dito antes. A segunda é uma questão que interfere diretamente na vida, eu diria, privada particular dos clubes. Sim. Que é poder trocar durante o Campeonato Brasileiro apenas uma vez de técnico. Tudo bem, ok. Entendo que é sempre aquela... Quando a gente tem uma lei, a gente tem que procurar entender o espírito do legislador. Com qual espírito que o legislador propôs ou aprovou uma lei. Acredito que o espírito da CBF tenha sido das melhores intenções. Para não ter essa dança de treinadores, esse rodízio, isso que se fala sempre no futebol brasileiro, que é uma característica. Eu vejo que foi bastante instigado pelo curso da entidade. Pelo curso que foi realizado no Rio de Janeiro, agora no período de férias, onde houve o encontro dos treinadores. Acredito que esse tema tenha acabado entrando na mesa de debates e a CBF acabou comprando a ideia. O desenho que me parece é muito claro em cima disso. Que partiu dos treinadores. Porque ali estavam os principais treinadores, com exceção do Renato, que esteve presente numa aula e depois acabou não acertando as suas datas. Estavam os grandes nomes aí do cenário brasileiro. O Abel Braga também não estava e tinha mais um treinador também que... E o Felipão também não estava. Isso no início do ano. No início do ano. Mas eram os treinadores de maior circulação dentro do mercado nacional. Então eu vejo que essa ideia, essa proposta, a pauta que vai ser debatida hoje, veio também com a ideia dos treinadores. É um pouco preocupante essa tentativa aí da CBF de interferir diretamente na vida dos clubes. Parece até estranho a gente dizer que não aprova isso. É que bem na verdade a CBF está se preocupando com uma coisa que não depende dela. Deveria ser uma cultura natural dos clubes. De não depender apenas da troca de treinadores para resolver os seus problemas. Só que, por exemplo, com essa inevitável troca, você não vai poder trocar tanto assim de treinador. O que vai acontecer? Vai acontecer que, por exemplo, um Rogério Amaral, da vida, treinador há 250 anos, vai ficar. E nunca vai surgir um Thiago Rocha. Nunca mais vai surgir. Porque o Rogério vai ficar em quantos... Quanto tempo vai ficar num Flamengo da vida, por exemplo? Quanto tempo? Quantas vezes o Flamengo vai demitir o Abel? Nunca não vai demitir o Abel. Pode perder 10 jogos que não vai demitir. Porque não vai poder trocar por um outro grande treinador. E aí o Flamengo não vai poder tirar, por exemplo, o Renato do Grêmio. Porque o Grêmio não vai incorrendo o risco de perder o Renato e não poder mais trocar de treinador, porque só pode fazer uma troca. Mas eu vejo que essa medida é muito mais a gente tratando o sintoma da doença do que a doença. Eu acho que isso é um pouco mais sintomático. Eu vejo que o que deveria ser debatido e proposto também nesse Congresso é as mudanças dentro do calendário do futebol brasileiro. Eu vejo que é algo interligado, essa rotatividade que há entre os treinadores em função de um calendário que é inchado. A gente vive num país de condições de tamanho continental. Se a gente for avaliar o número de viagens que as equipes de ponta da Europa fazem em comparativo às equipes de ponta do cenário do futebol brasileiro, não dá nem para mensurar. A gente viaja muito mais, a gente faz muito mais jogos, muito mais viagens e o número de jogos também é maior no comparativo aos europeus. Então é exorbitante. Eu vejo que você tomar essa medida é interessante. Eu acho que faz parte de debater, levar isso para questionamento, essa questão cultural que a gente vem trabalhando no futebol brasileiro. Mas eu vejo que é muito mais a gente trabalhar o sintoma apenas da doença do que a doença específica. A gente nem chegou na outra proposta, que é a da limitação dos inscritos, de jogadores nos clubes. Vamos chegar lá também. Mas eu não gosto de nada que seja na base da obrigação. Obrigar o clube a mudar de treinador uma vez só. Não, não. Não obriga o treinador a mudar. Não, não obriga a mudar, limita em uma mudança. Limita a uma, troca apenas. Ok, correto. Não, praticamente obriga. Limita em uma troca. É a imposição. Não, obriga a não mudar, não a mudar. Nós tivemos em 2018 três clubes que não trocaram de treinador ao longo do campeonato. Grêmio, Inter e Cruzeiro. Todos os outros clubes mudaram. Então, assim, é uma mudança de cultura na base da obrigação. Ou seja, você não está mudando a cultura, você está só impondo algo. Tá, mas como se mudaria a cultura se não começasse, não é, de alguma maneira se fazendo uma certa restrição? Mas é que não vai fazer, vai aumentar a tomada de decisão. A decisão vai ser muito mais rápida e menos pensada. Por exemplo, vou só trazer um exemplo rápido aqui. Internacional começou o Campeonato Gaúcho fazendo um ponto, três pontos, contra o São Luís. E depois perdeu dois jogos em sequência. Tendo em vista que só pode mudar uma vez o treinador no Campeonato Brasileiro, o Inter teria mudado. Com três rodadas no Campeonato Gaúcho. Aí troca uma vez. Aí tenta, 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 tenta no Brasileirão e troca de novo. Mas não pode? Pode. Pode no Brasileiro. No Brasileiro só que só vai poder trocar uma vez. Antes do troco do Brasileiro, vai acontecer que os tempos vão trocar de treinador antes do Brasileiro começar. Em cinco meses nós vamos ter umas cinquenta trocas de treinador. Mas aí dá oportunidade para o surgimento dos jovens. Não dá. Porque daí eles vão tirar o Odair. Exemplo hipotético. Vão tirar o Odair e vão lá contratar um Marcelo Oliveira, que está parado. Aí o Marcelo Oliveira vai vir aqui, vai ficar sentado ali, vai enganar dois, três jogos, mais dois, três jogos enganando de novo. Aí ele perde dois, três jogos. Vamos demitir o Marcelo Oliveira. Aí vai lá e busca um outro figurão, até que encontre um figurão que ganhe cinco jogos em sequência. Tá bom. É esse aí. Aí esse aí vai lá e pega o Campeonato Brasileiro. Eu vejo que um exemplo que a gente pode ter como essa ideia de pauta é o que acontece no Campeonato Italiano, né? No Campeonato Italiano o treinador pode treinar apenas uma equipe durante todo o campeonato. Então, por exemplo, o Odair começou no Internacional o Campeonato Brasileiro. O Odair sai do Internacional, ele não pode mais treinar em nenhuma equipe da Série A. Ou ele fica parado, ele vai para a Série B e começa em uma outra equipe. Então, eu vejo, se vamos partir dessa ideia de limitar o número de trocas dos clubes, pode ser, vamos lá, eu vejo que também tem que limitar o treinador. Claudinei Oliveira, por exemplo, no último Campeonato Brasileiro, treinou três equipes. Treinou Esporte, Paranaclube e Chapecoense. Vai ficar daí, vão ficar rodando em círculo. Isso. Não vai surgir mais ou menos. Isso é uma medida que faz surgir treinadores novos. Porque se a gente for imaginar, no máximo, surgir 40 nomes no Campeonato Brasileiro. Isso aí não vai mudar, né? Não vai mudar. Essa é a máxima que tu disse, não vai mudar. Vai ficar em círculo. Se a Chape mudasse um treinador e pegasse o Claudinei, era um. Aí o Paraná, trocando, ele poderia, demitindo o Claudinei, por exemplo, pegar o Claudinei de novo. E assim por diante. E vai poder continuar trocando treinadores automaticamente. Teoricamente, um treinador vai poder treinar dois clubes por campeonato. Na prática, na verdade. Na prática, um treinador vai poder treinar dois clubes. O que não muda muita coisa. O que é o praxe? Três é uma exceção, que foi o caso do Claudinei. Mas dois é o normal. É muito normal um treinador sair do Inter para ir para o Flamengo. Tem outro aspecto dessa situação. Um treinador vai poder treinar mais clubes. Não, só dois, porque o clube só pode trocar uma vez. Tá, mas o treinador pode trocar. Não, mas o treinador pode ir para vários clubes. Não, mas por exemplo assim, o Flamengo demitiu o Abel, tá? Tá. E aí contratou eu, que estou demitido, do Grêmio, por exemplo. Certo. Eu não posso mais sair do Flamengo. Acabou, porque o Flamengo já me demitiu o Abel. Então eu não posso mais sair. Eu estou garantido. Exatamente. Eu treinei o Grêmio e o Flamengo. Vai ter que segurar. Ele não vai poder botar o treinador. Não pode mais. É isso aí, vai treinar dois clubes. Na prática, um treinador vai poder treinar dois clubes para o Campeonato Brasileiro. Mas aí já chega, passa a ser uma limitação. Mas é quase a mesma coisa que já acontece hoje, Rogério. Não, mas eu digo no que falou, Tiago. Mas foi a exceção. Aí passa a ser uma limitação. O Claudinei foi uma exceção de três. Mas um treinador treinar dois times diferentes dentro do Campeonato Brasileiro é muito comum. É extremamente comum um cara treinar, está fazendo um baita campeonato no Paraná, por exemplo, que veio da segunda divisão, aí está mal o Atlético Mineiro, ele sai do Paraná e vai para o Atlético Mineiro. Porque hoje nós já temos a limitação de transferência de jogadores. Sim, entre os clubes brasileiros, sim. Já temos essa limitação. Que é a partir da sétima rodada. Se ele tiver completado sete rodadas, eles não podem sair daquele clube. Não pode ir para outro clube. Isso, brasileiro. Sair pode. Da série A, né? É, mas mesmo que ele... E se ele tiver duas transferências... E ele pode cair para a série B. Ele pode jogar num clube C. Não pode jogar para outro time da mesma divisão. Tá, mas ele não pode ter mais do que duas transferências também na temporada. Não, não pode. Três clubes não pode jogar. Não pode jogar em três clubes. Então já existe uma limitação. Passa agora a CBF a tentar... Por isso que eu digo, talvez não seja a maneira ideal, Otávio, de algo imposto, mas para pelo menos tentar começar essa mudança de cultura no futebol brasileiro. O Guilherme de Souza diz aqui no nosso Facebook. Boa tarde, bancada. Eu sou o Guilherme de Canoas. A CBF quer fazer como na Europa, onde eles priorizam a continuidade dos treinadores. Eu até entendo a intenção da CBF. É justamente essa, né? Porque um trabalho de continuidade possa ter um efeito contrário ao que o Diogo falou e os clubes passarem a pensar duas vezes antes de contratar um treinador, porque vão ter que ficar 20 rodadas com aquele mesmo treinador. Tem uma coisa que é importante a gente saber depois do congresso técnico, tá? Eu espero que essa resposta venha. Que é a seguinte. Por ventura, o Flamengo, tá? Ele demitiu o Abel e aí o Flamengo foi lá e contratou o Renato, hipoteticamente. Aí, por ventura, a seleção brasileira perde o Tite e a CBF vai lá e tira o Renato do Flamengo. O que o Flamengo vai fazer? Porque ele não pode contratar outro treinador. Mas aí a CBF tem que conceder isso. Não, mas hipoteticamente... Então eu não vou botar a CBF. Eu vou botar que o Milan vem ali e contrata o Renato. Não, mas aí não tem. Aí não tem forma. Tá, o Flamengo faz o quê? Não, tem, tem. Porque se o Renato aceitar a proposta pra sair do Flamengo, ele vai sair. E aí? O Flamengo vai fazer o quê? Vai pegar um treinador do time de base? Mas aí vai começar a ter cláusula e multa reciclada pra treinador. É porque no mínimo vai ser a manutenção. Por exemplo, assim, tá lá o Lisca no Ceará, bem pra caramba. Aí vaga lá o Fluminense ou o Flamengo, demite um treinador. Vamos pegar quem? Vamos pegar o Lisca, que já tá empregado. Oferece mais dinheiro, tira. Aí o Ceará tem que contratar qualquer treinador, porque não tá preparado pra perder o seu. E se der errado, não pode contratar outro. Se der errado, acabou. Vai ser rebaixado de novo. No caso que o Diogo falou, vai ser mais ou menos as efetivações dos Milton Cruz da vida. Que vai ser aquele cara que vai ser o auxiliar sempre de um clube. Sim, mas vai poder. Porque se, mas ele não é contratado, por exemplo, digamos assim, no teu... Não, 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 mas eu acho que aí tem que entrar uma ressalva o seguinte. É, não pode, senão é muito fácil. O treinador é o que vai assinar a súmula. Porque senão daqui a pouco... Mas aí, naquele caso ali, Rogério, por exemplo, o Flamengo demitiu o Abel e contratou o Renato. Sim. Aí o Milan contratou o Renato. O que o Flamengo vai fazer? Não pode trocar o treinador. Em tese, ele não pode contratar alguém. Ele vai pegar o cara que é interino e efetivar até o fim do ano e vai. Não, não pode usar. Não vai poder. Ele não vai poder. Mas ele é interino. Mas ele pode... Mas ele não pode trocar de treinador mais que uma vez. Mas ele é interino. Só um pouquinho, só um pouquinho. Peraí, peraí. Nós estamos no ar ou não? É, porque caiu o nosso monitor aqui, caiu o nosso vídeo. Então, só para saber se a gente está no ar. Caiu o nosso vídeo aqui. Está no ar? Ok. Então, a gente providencia. Seguiremos. Vamos pedir para o Ângelo ou alguém. Aqui, ok. Ligou. Então, estamos no ar. Seguimos o debate aqui. É que são essas questões que os clubes hoje vão ter trabalho para debater e discutir. Porque o trabalho do treinador, e a gente sempre discute a questão da continuidade, todo mundo é a favor de um trabalho contínuo, bem feito. Então, o trabalho do treinador traz peculiaridades. O Odair hoje de manhã deu coletivo e respondeu sobre isso. Que é o caso de um treinador que perde o vestiário, por exemplo, e o cara desiste de treinar o clube, entre aspas, começa só a frequentar os treinos. E aí, o que vai acontecer? O clube vai acabar refém de não poder, daqui a pouco, trocar esse treinador se já tiver feito uma troca. E vai ser rebaixado daqui a pouco. Aí, a gente vai ter mais clubes grandes sendo rebaixados, porque os treinadores simplesmente vão desistir de treinar. E um técnico, hipoteticamente falando, eu não acredito que alguém faria isso, mas um técnico pode prejudicar um clube. Exatamente. Sim, mas aí vocês não entendem... Assim como o grupo de jogadores também. Sim, que teria que, a partir disso, e por isso que vocês têm essa visão, e a gente deposita muito em cima do treinador só, que nós teríamos que ter, a partir de então, uma competência maior por parte dos dirigentes. Exatamente. Porque a maioria das emissões e contratações são feitas por dirigentes. É a mesma coisa, Rogério. O Otávio deu um exemplo aqui. Ah, o treinador vai ali, perde o elenco, e vai ter que ficar, sei lá, o resto do ano, porque já fez a troca. Bom, mas aí também a gente tem que avaliar o ponto contrário, né? O grupo, então, que não está sustentando. É o grupo que está errado, a contratação do elenco está errada, porque não dá certo com nenhum técnico. Mas um treinador... A formulação da contratação dos técnicos está errada? Um treinador perdeu o vestiário é por alguma coisa do treinador, certo? Quase que tradicionalmente. Ele não perde o vestiário por causa dos jogadores. Bom, mas dois técnicos em um campeonato brasileiro que tem nove meses... Não, mas eu digo o seguinte, a partir disso, vai ter que o dirigente responsável pelo vestiário, pelo futebol, vai ter que ter essa competência de sustentar o treinador, de aparar eventuais arestas e tudo mais. O que a gente vê? O Santos estava procurando treinador. Qualquer outro clube aí. A gente vê, lançam lá uns quatro nomes de treinador. A gente vê, um é diferente do outro totalmente. Então, os dirigentes hoje não estão nem preparados para entender que tipo de treinador a gente precisa. O que a gente precisa? Os dirigentes são muito responsáveis pela contratação, pelas demissões também. Será que o Futebol acabou de demitir um técnico e chamar um cara que não tem condição? É que eu particularmente acho tão esdrúxula essa ideia, porque se eu sou dono de uma empresa e não está dando certo, eu vou lá e troco. Agora vão limitar a minha troca em função dentro de um regulamento? Eu preferia que fosse de outra forma. Não, não dá. Então, se pagasse uma caixa. Não dá para se pagar uma multa. Paga a multa para... Uma multa num valor mais elevado. Talvez no salário. Mas os clubes estão devendo um para os outros, devendo para a CBF, deve para todo mundo. Mas aí dever para a CBF é outra coisa. É outra discussão. Mas aí acha que a CBF vai tirar um clube do campeonato? Mas aí, mas é isso que a gente está falando. A CBF está trabalhando sintomas e não há doença. O que deveria ser debatido? Calendário do futebol brasileiro. O que deveria ser debatido? Fair play financeiro. É outra coisa que tem que atrasar a desfaltar. Aí nós vamos chegar também nessa questão. Que daqui a pouco, se tivéssemos o fair play financeiro... Lógico! E englobando tudo, né? Jogadores, dirigente executivo, treinador, equipe... Daqui a pouco o clube está devendo para três treinadores diferentes porque não para de demitir também. O Grêmio, numa época, ficou devendo para três treinadores. Sim, o condomínio de credores... O Inter, agora, recentemente, trocou de treinador quatro vezes numa temporada quando caiu, né? Sim, que foi aquele final de 2016 internacional. O Lamartini, aqui no nosso WhatsApp, diz assim, boa tarde, amigos. Acho que o clube só pode trocar uma vez, mas se o treinador pedir para sair, tem que ser outra situação. A limitação é do clube ficar trocando, diz ele. Eu cheguei a pensar nisso. Mas aí o clube vão fazer um acordo com o treinador. Tu pede para sair, eu te pago tudo. Antes do programa eu pensei nisso, né? A diferença entre pedir demissão, ser demitido e daqui a pouco trocar por outro clube, né? Mas aí é fácil, né? O papel aceita qualquer coisa. Tu diz que pediu demissão, faz um acordo financeiro e o clube aceita. Mas o clube que está te demitindo, pronto. É, isso aí vai ser... Porque a gente sabe que o jeitinho brasileiro... É a brecha, né? É a brecha, não tem como. Bom, vamos avançar porque tem a terceira deliberação que está sendo colocada lá em discussão, que é limitar. Hoje pode ter quantos inscritos para o Campeonato Brasileiro? Ilimitado. Ilimitado. Qualquer jogador no BID pode jogar o brasileiro. Qualquer jogador no BID regularizado pela entidade pode jogar. E a sugestão da CBF é limitar a 40 jogadores. 40. A 40 jogadores. Que é um número que eu acho bastante justo. É, é um elenco. Vem cá, se uma direção não sabe trabalhar com 40, precisa ter 50 nomes? Eu só não entendo qual é o intuito. Porque, honestamente, eu não vejo diferença entre deixar livre e limitar. Mas será que já não é um, vamos dizer assim, um início de tentar se colocar um fair play financeiro? Acho que não. Porque, por exemplo, assim, tem vários pormenores. Por exemplo, 40, tá? Hoje um grupo da dupla Grenal tem 30 jogadores. Cada grupo tem 30. Se o Grêmio e o Inter inscreverem em 30, eles vão ficar com 10 vagas em haver. Dessas 10 vagas em haver, dependendo de como for a situação de inscrição, se puder ser livre, né? Posso botar 5 jogadores da base no futuro, que possam estar despontando, e posso trazer 5 medalhões e acabou. Não tem fair play financeiro. Mas eu vejo que a ideia, que deve ser debatida, vai pegar o link do contrato do atleta. Para não ocorrer essa farra do empréstimo. Olha quantos jogadores do Internacional tem emprestado nesse momento. Mas é aí que tá. Se tu pode ficar com vagas livres, não faz diferença quantas vezes tu vai emprestar. Porque, por exemplo, assim, ó. Nós somos 5 clubes aqui, tá? Eu digo assim, ó. O teu limite é 40 jogadores contratados. 40 atletas você tem contrato. Sem empréstimo. Sem empréstimo. Tá não. É que o Inter, vamos lá. Tudo bem. O Inter no seu elenco atual tem, vamos lá, 35, 36 jogadores. Mas inscritos no Campeonato Brasileiro. Mas quantos são emprestados? Mas o Inter não precisa inscrever. É aí que tá. Essa é a barbada. Por exemplo, eu posso ter 50 jogadores. Eu sou o clube mais lotado do Brasil de jogadores. Eu tenho 55 jogadores. E vocês são outros 4 clubes. Eu escrevo 40 no Brasileirão. E os outros 15 eu divido entre vocês. Mas tem que saber o seguinte. Esses 40 vão ser do início ao fim do campeonato? É. Tem que ser, né? Esse que é questionado. Porque na Libertadores não é assim. É que nós temos a janela. A Libertadores é assim. Tu vai trocando nas fases. Não. Só que o cara cai fora. Tudo bem, mas é isso que eu pergunto. O Brasileirão... Vai ser fechado para o Brasileiro? Ou vai ser exemplo da Libertadores? Que tu escreve e pode ir trocando? Vai ser conforme a janela. O Brasileirão tem que ter uma janela de inscrições no meio do ano na janela europeia. Porque daqui a pouco o Grêmio lá, hipoteticamente, vende o Everton, o Luan e o Kahneman no meio do ano para a Europa. E aí não pode trazer ninguém porque ele tem inscrito 40, que teria virado 37 agora. Tem que abrir uma janela dentro do Brasileirão. Tem que poder repor. Para poder repor. Isso não tem graça. Porque tu vende jogadores e tu tem que poder colocar outro. Essa é a minha dúvida. Porque, por exemplo, na Libertadores é assim. Eu, tá? Que nem um caso com o Rodrigo Caetano. Conversou comigo e com o colega André Silva da Rádio Gaúcha. A gente estava falando sobre isso uma vez. E ele disse que inscreveu o Guerreiro quando ainda estava no Flamengo, na Libertadores. Porque sabia que se em determinado momento o Guerreiro fosse contratado por outro clube da Libertadores, fosse usar o jogador. Então ele bloqueou o jogador. É, isso é malandragem. Mas isso seria possível com essas 40? Não, mas tem um detalhe. Eu vou usar um exemplo. Aí eu tenho o Thiago Rocha do meu time. Eu acho que ele é importante. Mas eu não uso ele. Eu não sei se vai ser assim, tá? No Brasileirão é o contrário. Tu usa por seis rodadas e tu bloqueia. É isso? Tu usa por seis e tu bloqueia. É assim, hipoteticamente. Hipoteticamente eu vou usar um exemplo de uma coisa que eu gosto bastante. Que é videogame. Não, é sério. Tu pode ter um limite de jogadores no elenco, tá? Que é 30. Tem 30 jogadores ali. Se eu quiser contratar o 31º, automaticamente com a contratação eu tenho que liberar um do meu elenco. Tu tem que liberar o 31º do seu elenco. Isso, eu tenho que liberar. Tu tem que estar sempre com 30. Isso. O que que acontece? O que que vai acontecer? Teoricamente eu tenho 40 jogadores no Campeonato Brasileiro hoje. E aí eu quero contratar o Thiago Rocha, que tá brilhando. Tá brilhando o Thiago Rocha, eu quero colocar nos meus 40. O que que eu vou fazer? Ah, o Bruno tá mal. Tá mal o Bruno e eu sei que um time precisa do Bruno lá. Olha, fulano aí ó, pega o Bruno, é assim assado, eu pago o salário e tal e coisa e vai. E aí eu largo um pra lá e trago o outro de volta. Se for assim, eu acho legal. Porque tu roda o elenco e tu dá a oportunidade dos caras não ficarem parados. Não precisa nem ser contratação. O time que tu vai mandar o Bruno não pode ter 40 inscritos também, senão também vai ter que mandar o jogador para o outro clube. E vai ter que ter prazo, senão daqui a pouco esses 40 já na segunda rodada vão mudando. É isso aí. Ou seja, a maioria dos clubes não vão escrever 40 para deixar uma margem ao longo do campeonato pegar emprestado. Pois é, aí tem que ver se tem que escrever 40. Não, acho que é um... É, não. Eu acho que 40 é muito... Eu diria assim, acho que é muito... Aí deixar em aberto... Dupla Grenal tem o quê? 30 jogadores? Hoje 30. Com a base já. É o Inter um pouco mais. É o Inter mais. Com os jogadores que os clubes entendem que... E não precisa nem ser contratação. Vou te dar um outro exemplo que nós tivemos aqui. Aquele menino que foi lateral direito do Internacional. Não, não. Foi lateral direito o William. William. William foi, inclusive, campeão olímpico. Ele não teve um problema de contrato no início que não renovava. Sim, tiveram que renovar. E aí ele estava treinando à parte. Correto? Correto. Aí daqui a pouco o clube viu que não tinha solução para a lateral direita. Renovaram para usar. E aí tiveram que renovar para usar. Perfeito. É isso aí. Então, às vezes, tudo isso eu só quero que colabore para uma gestão mais competente e profissional dentro do futebol. Porque tem uma coisa. E um levantamento de quantos inscritos os clubes da Série A do ano passado tiveram para a gente ter uma noção. Se 40 é muito ou pouco. Grêmio e Inter, quantos? Inscreveram, né? Quantos? O Márcio Martins Fraga disse assim, 40 é muito. 20 e está bom demais dizendo. Não, 20 é muito pouco. O detalhe é o seguinte. Um dirigente minimamente inteligente, ele faria, se permitido, e aí são as malandragens do futebol, eu fosse um dirigente malandro e certamente seria um dirigente malandro, malandro do bem, eu escreveria 22 para a primeira rodada. 22. 11 titulares e 11 reservas que podem ficar no banco. Mas aí tem que ver se não tem a obrigatoriedade de escrever os 40. Essa é a dúvida. Porque, por exemplo, eu posso deixar ali e aí eu testo aqueles 22. Claro. Deu certo? Beleza. Mas aí eu acho que não tem razão. Aí o espírito da legislação não vai funcionar. Mas é que a legislação vai ser feita para isso, para burlar. Mas a mais que os clubes é queimando esse dia. Eu acho que 40 vai ser o teto. Nós falamos isso. Rogério, só para a gente fechar pelo menos em parte essa questão. Quando a gente discutiu aqui sobre profissionalização de arbitragem, sobre uso de VAR, eu falei aqui, se a CBF for implementar qualquer coisa dessa, vai ser nas coxas. E está sendo. A proposta saiu ontem, o debate é hoje e a gente tem aqui duas horas fazendo o congresso e decidir. Ninguém sabe nada. Talvez entre os clubes. Vai sair desse congresso de qualquer forma. Mas a gente não sabe. É que ontem é que vazou isso para a imprensa. De repente, internamente, os clubes já estariam sabendo alguma coisa dessa movimentação. Tomara. E já vão com alguma coisa, pelo menos se não definida, mas já em termos de ideia, já aposta para essa reunião. Eu quero só pedir licença para vocês aqui da bancada e nossos amigos telespectadores e internautas. Eu quero mandar um grande beijo para os parentes que estão lá em Montevidéu, que são parentes da minha mulher. A tia Jaqueline Lebede e a avó Luísa. E é muito interessante, porque aqui a Jaqueline está escrevendo e está dizendo abraços e beijos da sua tia e da abuela Luísa, da avó Luísa. Beijo para a Ati, que é a sobrinha dela e tal, minha esposa. E ela está dizendo que ela é, a avó Luísa é como a neta dela, minha mulher, que é gremista, íntia de gremio. Já a Jaqueline, que é a tia, é como o meu sogro, íntia de íntia. Então, tem gremial na família em todos os meses aí que não tem problema. E assim é que é legal, assim é que é bonito. Bom, vamos esperar o resultado aí do que vai sair desse congresso técnico, encontro, seja lá o que for, simpósio da CBF. E depois nós estaremos na segunda-feira com a repercussão disso tudo aqui no programa, pelo menos. Lembrando que na sequência nós vamos falar, claro, da nossa rodada do final de semana, que tem um jogo muito interessante no domingo em Santa Cruz do Sul. Eu acredito que o estádio do Avenida vai estar lotado, lotado, porque o Avenida nos orgulhou a todos. Não acredito. Nos orgulhou a todos e eu acredito que nós teremos lotação esgotada no jogo do Avenida diante do Internacional. Até pelo que o Avenida tem mostrado e mostrou contra o próprio Corinthians, dá para fazer uma frente diante do Internacional legal. Mas vamos falar isso logo depois das nossas mensagens. Estação Verão Sesc, aproveite, são os últimos dias agora do mês de fevereiro. O Estação Sesc, Estação Verão Sesc, pela primeira vez está em Porto Alegre, tradicional já no nosso litoral, durante os meses do nosso verão. O Estação Verão Sesc, nesses meses de janeiro e fevereiro, se fez presente também aqui em Porto Alegre, pela primeira vez. E você tem oportunidade ainda nesse fim de semana de curtir ali as diversas opções gratuitas de lazer e de esporte que estão sendo oferecidas aí para vocês. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolinha e raquete para bater um frescobol ali e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa você pode consultar no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre, do Sistema Fecomércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Mensagem do Zafari e já voltamos. Mensagem do Zafari e já voltamos. Estamos com o Virando Jogo, ao vivo aqui pela RDC-TV, canais 24 e 524 do Sistema Net para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Muitos internautas interagindo aqui. O Diogo está cuidando do nosso Facebook e do WhatsApp. E eu estou na nossa watch party aqui, entre os meus... Trancou agora, travou de novo aqui. O José Luiz Burlet Sandri. Burte, perdão, Sandri, o Chicão. Ele dizia, quem é o jogador do Grêmio que é alto, negro e tem o cabelo black power, que sempre aparece nos treinos? É um zagueiro, diz ele. Não, não é. É o João Anderson. Ex-Inter. Sim, aquele menino centroavante. Isso, exatamente, centroavante. Aliás, como é que foi essa história de ele ter saído? Vamos fazer um... Abrir uma janela aqui, já que nós falamos de janela de transferência. Como é que ele saiu do Inter depois de ter feito gol importante, inclusive, no Internacional? É, ele não deu certo. O Inter fez uma análise que não tinha passado na pesquisa deles lá. E ele foi emprestado para um outro clube, liberado, e aí ficou sem clube e o Grêmio pegou. O Grêmio pegou ele no mercado, liberado e está no Grêmio agora. Fez até gol aí no time de transição, um jogador que veio de São Paulo, né? É surpreendente porque ele jogou no time principal e fez gol no time principal. Sim, ele deu aquele passe para o gol do Potker contra a Luverdense. Sabe aquela famosa jogada? Ah, ele fez o passe do... Famoso gol que o árbitro ergue a bandeira, o bandeirinha ergue a bandeira e o... Sim, e baixa depois. E depois baixa, é. Então, ele põe, ele levanta, põe a mão na cabeça e baixa. E entra no campo, e quando ele vê ele está um metro e meio dentro do campo. Escuta, antes da gente atualizar aqui as informações com a nossa equipe de reportagem, o que que surgiu agora aí ainda da discussão do VAR? É, o colega Cristiano Munari, do Correio do Povo, colocou no seu Twitter que tanto o presidente Romildo Bolzan quanto o presidente Marcelo Medeiros votarão a favor do VAR e que o presidente Romildo Bolzan vai pedir, vai solicitar que os áudios e vídeos da conversa entre os árbitros sejam disponibilizados aos clubes após o jogo. É um pedido que ele fez, inclusive, na Libertadores passada, quando o Grêmio entrou naquelas confusões com o River Plate e não conseguiu, eu acho muito difícil que consiga agora. Mas acho justo, já que os clubes vão pagar, vão arcar com esse custo dos árbitros, né? Com custo de pessoal, acho justo que o que eles conversam seja publicado e divulgado aos cursos. Eu acho que no mundo tem que haver uma caixa preta, querendo ou não. Se vai divulgar ou não é outra coisa. O futebol português divulga, né? Muito engraçado. Quem tiver a oportunidade de acompanhar a caixa preta do futebol português, é engraçado. Ora, pô, a gente pegou lá, então não sei o que. É engraçado a conversa do árbitro com as equipes de campo. Como é que é? Engraçado pelo sotaque que tu tá falando. Não, é engraçado também porque tem os xingamentos. Porque tem os xingamentos também. É engraçado pela conversa. O rugby, o que o árbitro fala com os jogadores no campo, vai pra TV na hora. É futebol americano também. Ah, sim, futebol americano. Mas se agora a gente tá pensando aí em algumas modificações, será que já vai vir, né? No início do VAR já vem... Aliás, o Nakomebol não tem isso também. Não, não tem. O teu sogro, Rogério, faz uma boa lembrança. O João Anderson foi campeão brasileiro de aspirantes em 2017. Também, antes de subir pro principal pra jogar a Série B. Depois ele foi pro Atlético Goianiense pro Criciúma. É isso aí. E aí ficou sem clube. Mas 2017, esses episódios foram em 2017, então? Sim, na Série B. Na Série B? É. Sim, João Anderson jogou a Série B. Eu tava pensando que ele não tinha ficado porque era da gestão anterior. Não, não. Então foi essa gestão que avaliou que ele não era útil. Foi, foi, foi. Ah, bom. Manda um grande abraço pro Daniel, que diz assim, ó, grande Rogério Amaral. Aprendi sobre futebol crescendo assistindo seus programas. Parabéns e sucesso, Daniel Gonçalves. Manda um recado no Facebook. Obrigado, Daniel. A gentileza da tua parte, mas agradeço. Olha aqui. Vamos então atualizar primeiro o Internacional, que joga diante do Avenida nesse domingo, em Santa Cruz do Sul. Quem nos traz as informações do Inter é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Um dia de julgamento, o Internacional treinou na manhã desta quarta-feira aqui no CT Parque Gigante. O atacante Nico Lopes será julgado hoje no TJD do Rio Grande do Sul por conta da sua expulsão que ocorreu no jogo contra o Juventude, onde ele acabou brigando com alguns atletas do time de Caxias do Sul. Nico Lopes pode pegar de 4 a 12 jogos, mas o Internacional crê que o atacante será absolvido. Já no treino de hoje, não tivemos nenhuma indicação do time que vai a campo no domingo, mas da Alessandro e entre outros alguns atletas não apareceram no campo hoje por conta do desgaste físico do jogo treino de ontem contra o Sindicato dos Atletas, que o Internacional venceu por 9 a 1. O Inter entra em campo novamente contra o Avenida, no domingo, às 5 horas da tarde, em Santa Cruz do Sul. O time do Avenida tem um jogo muito importante na noite de hoje contra o Corinthians, onde decide vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas mesmo com este jogo importante, o Avenida vai com força máxima para o jogo contra o Inter. Direto aqui do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Internacional. Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar as informações do Grêmio com o repórter Guilherme Paz. Vamos ver se está tudo certinho aí. Dá-lhe, Guilherme! Segue a preparação do Grêmio aqui no CT Presidente Luiz Carvalho para o jogo contra o Veranópolis na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, na Arena. No comando de Vitor Hugo, já que Renato e Alexandre estão no curso da CBFA, na Granja Comari retornam apenas na segunda-feira pela manhã. É o último jogo do Grêmio antes da estreia da Libertadores da América, no dia 6 de março. O Grêmio que vai ficar do dia 25 ao dia 6 sem partidas oficiais, mas vai realizar jogos-treinos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Renato Portaluppi deve mandar a campo um time ideal, que vai para a estreia da Libertadores. Sem variações, sem testes. Deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes, Michel Maicon, Marinho, Luan, Everton e o atacante Felipe Viseu. O capitão Maicon foi quem conversou conosco, já que ontem à tarde o Grêmio realizou aqui no CT um jogo-treino contra o Guarani de Vendância e o Aires, e o atacante André fez quatro gols. Então o capitão Maicon falou conosco sobre a importância desses quatro gols para a sequência de André na equipe do Grêmio. Eu conheço o André há bastante tempo, eu gosto muito do estilo de jogo do André, eu acho ele um baita atacante. Às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, mas o André está sempre motivado, não tem como você não estar motivado vestindo uma camisa dessa, com um clube que está sempre brigando por títulos, que está sempre sendo campeão, e a gente sabe que a fase de jogador é assim, às vezes você não se encontra num bom momento e ele é atacante. A hora que ele começar a fazer gol, já cai nas graças da torcida e ele sabe que é assim, que o futebol funciona assim. É, o futebol funciona assim. Agora o Grêmio, o André fez quatro gols. Quatro gols. O Marinho fez? Um. Foi contra o Guarani de Vendância Soares. Reservas. Reservas do Guarani de Vendância Soares. Mas também foi o time que, a reserva do Grêmio? Sim, sim, sim. Não, mas é importante citar, não é o lugar do Guarani. Bem, bem, mas de qualquer maneira são esses, esse grupo de jogadores que não vem atuando. É, foi uma mescla, né? Porque jogaram o Marinho, o Jeromel, o Paulo Vitor, o Bruno Cortes, jogadores titulares também jogaram a partida de ontem contra o Guarani de Vendância. Foi dois gols do Tassiano, o Tony Anderson fez gol, o Juninho Capixaba, o André fez quatro, o Vico fez um gol. E pelo que disse o Guilherme, nesse período que o Grêmio vai ficar sem partidas oficiais, também vai fazer mais um jogo treino, pelo menos. Quer fazer mais um, mas não tem data ainda e não deve ser no Carnaval, né? A tendência é que seja antes do Carnaval. Quem sabe quinto ou sexta da próxima semana aí tenhamos um jogo treino do Grêmio antes da viagem para Rosário. Agora que você falou no Carnaval... Teve um dos gols do André, só que foi um golaço, só para citar. É, do Carnaval. O Renato volta quando do Rio de Janeiro? Domingo. Domingo. O jogo do Grêmio é segunda-feira, diante do Veranópolis, em Porto Alegre, na Arena. Isso. E o Renato, depois no Carnaval? É por isso que eu acho que não vai ter jogo treino aí. Vai voltar para o Rio? É por isso que não tem jogo treino nessa época aí. Vai fazer uma ponte aérea, hein? O esquema está armado. Se o Diogo diz que o jogo só pode... Vai ser quinto ou sexta. Vai ser quinto ou sexta-feira. E detalhe, né? E ontem o Tardelli treinou pela primeira vez com bola e vai cumprir aquilo que a gente tinha dito aqui há alguns dias já, estrear contra o São José. Dia 9, na Arena, na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, depois do Veranópolis. Ontem ele treinou com bola pela primeira vez. Movimentação de Coringa, né? Ele fez. Era um jogador além dos mundos que faziam parte da equipe. Em um dos momentos deu um belo passo para o gol do Luan. Um jogador que está no ritmo esperado. Ele está dentro do esperado. Vai surpreender se ficar no banco contra o Rosário. Mas eu não acredito. Bom, o jogo é do Grêmio com o Veranópolis, segunda-feira. Essa rodada é daquelas rodadas estendidas. Isso, por causa do carnaval. Porque nós começamos a rodada amanhã. Eu não sei exatamente. Agora me ajudem aí quais são os jogos. E essa rodada joga-se sábado, domingo, segunda e terça-feira. Terça-feira. Vai ser bom. O Brasil de Pelotas joga na terça-feira. É o último jogo da rodada. Bom, amanhã é 24, 23, né? Não, amanhã é 23. Amanhã tem Juventude e São Luís. Amanhã abrem a rodada. Isso, isso. O São Luís também está precisando de resultado. Tem oito pontos na tabela de classificação. Aí no dia 24 tem às 5 da tarde Avenida Inter, o jogo do Internacional. Tem o clássico do Vale, que é a Aymoré e Novo Hamburgo. Já arrumaram lá o muro do Aymoré, né? Já está tudo bem depois. Estavam recolocando lá tudo. Está quase. Tem Caxias e Pelotas em Caxias. O jogo também é às 5 da tarde. Aí na segunda-feira, às 8, Grêmio e Veranópolis. E na terça-feira, às 7 e 15, com o televisionamento, tem o jogo do São José contra o Brasil de Pelotas. São José e Brasil de Pelotas. Esse jogo vai ser muito importante para o Brasil porque ele já vai saber todos os resultados da rodada. E o Brasil está ainda na... Eu acho que o Brasil já era. E o Brasil sabe que, independente dos outros resultados, precisa ganhar. Precisa ganhar para tentar. E São José é um time que está lá em cima, né? E é no Paço da Arena, no tapete, né? Mas não no tapete verde, no tapete mesmo. Hoje... Eu até vou dar uma conferida na previsão do tempo. Hoje o Brasil é o 11º, com 4 pontos. Teria que torcer pela vitória do Inter contra o Avenida, porque o Avenida tem 6 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O São Luís também está na parte intermediária, tem 8 pontos. É o 9º. E aí, claro, ainda sonhando com a possível classificação, que é possível no Brasil, porque o campeonato tem pouca distância entre quem cai e quem pode passar para a próxima fase. E tem o Aimoré com 9 pontos. Joga o Clássico do Vale contra o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, que é o 5º, tem 11 pontos. Quem é que já escapou aí do rebaixamento? Pode chover domingo, viu, Rogério? O São José... Vai ter tanto calor lá no Paço da Arena. Mas o jogo é terça. Terça. Tá bom? O jogo é terça. O São José tem 12. Escapou. O São José já escapou. Aí eu acho que do Pelotas para baixo, não. O Pelotas já escapou também. Acho que não, hein? O Pelotas já escapou. Pelotas já escapou. Então, se o Pelotas escapou, o Novo Hamburgo escapou. Tá bem, peço contigo. Dali para cima, todo mundo... Dali para cima já subiu. Então, quem é que já tem, vamos dizer, garantidos para a Série A? Quem tem 11 pontos? Grêmio Internacional, Caxi... São José, Pelotas e Novo Hamburgo. Pelotas e Novo Hamburgo. O Caxi e o Juventude têm 10 cada um. Tá. O Amoré, que é o último classificado, tem 9. Aí na Zona do Limbo, que não acontece nada, São Luís com 8 e Avenida com 6. E no rebaixamento, o Brasil com 4 e o Veranópolis com 3. Teoricamente, entre Caxias e Veranópolis, a distância é de 7 pontos. Todos eles ainda vão se encarar nessas últimas fases. Então, acho que todos têm chance aí de classificar o Caí. É o que pode classificar agora é o Juventude, então, que já pega o São Luís. Sim, já. Nessa rodada, no sábado mesmo, já pode... É, classificado. Na estrutura da rodada... Classificado para a próxima fase. Tem o Grêmio, com certeza, 17 pontos. Líder. O Inter com 13, já está classificado. A pontuação de classificação é 12, né? E o São José com 12. Esses estão classificados para mim, para a próxima fase. Pelotas e Novo Hamburgo, eu ainda coloco um pouco mais abaixo, porque eles têm 11 cada um. Sim, você não tem risco de rebaixamento, mas não tem garantia de classificação. É, porque o São Luís tem 8, né? E o São Luís, com uma vitória, já empata com essas duas equipes. Certo. Por exemplo, em pontuação. Então, um... Porque o Aimoré, o Aimoré tem 9 e joga o Clássico do Vale contra o Novo Hamburgo. Se vence, o Aimoré já passa o Novo Hamburgo. Bom, vai ser uma rodada muito legal aí, porque vai ser estendida e vai ter disputa em todos os dias aí, desde amanhã até a terça-feira. Bom para quem é plantão, né? É. Plantão de rádio vai ser legal, vai ser bom. Olha aqui, um grande abraço para o Henrique Stabel Tabajara, que ele disse que está na área. Estamos na área. Muito bem, legal. Olha aqui, vamos em seguida mostrar um trecho. Ontem, o Pedro Oliveira fez uma entrevista com o atacante Felipe Viseu, do Grêmio. Foi exibida no programa do Cadu, o Dois Toques, que vai ao ar aqui pela RDC-TV a partir das 21 horas. E nós vamos mostrar um trecho muito interessante aí do Viseu nessa entrevista. Já voltamos em seguidinha. Mas não esqueça, Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. É, dá tempo de viajar ainda. As férias estão chegando ao fim, mas ainda temos aí uma semana. Tem o carnaval depois. Então, aproveite e acesse o site do Sesc e veja quais são as opções aí de pacotes turísticos nacionais e internacionais que o turismo Sesc lhe oferece. Qual era a mensagem que está chegando? Não, o teu sogro aqui, o Esteban Lebede, disse que o programa está leve, senhor Bavarese. Leve e agradável, eu dizer isso. Ô, Esteban, o Diogo já está com medo aí, quando tu vieres nos visitar aqui, que botar o Bavarese na tua frente. Mas eu disse que é todo mundo de paz. Tu e o Bavarese são de paz, não tem problema nenhum. Fica a rivalidade Grenal. Bom, mas como eu disse anteriormente, está ok agora. Então, nós vamos fazer o seguinte. O Pedro Oliveira vai... Isso é um fantástico na televisão, né? O Pedro Oliveira vai do Beira Rio e, em seguidinha, depois, lá para a Arena. Mas vamos começar, então, com o Pedro Oliveira, atualizando as informações do Internacional. Dá-lhe, Pedro! Amanhã desta sexta-feira, aqui no CT Parque Gigante, e teve duas baixas. Rodrigo Dourado e Nonato deixaram o treinamento mais cedo. Ainda não se sabe a gravidade da lesão deles, mas a tendência é que eles vão ser avaliados hoje à tarde, obviamente, mas a tendência é que eles sejam poupados no jogo contra o Avenida, no domingo, às 5 horas da tarde, em Santa Cruz do Sul. O time que deve ir a campo deve ser titular, porque o Internacional faz seu último teste antes da estreia na Copa Libertadores da América contra o Palestino ou Tajeres. Mas, mesmo assim, deve ter um time titular, com a ausência de Nico Lopes e Edenilson. Os dois estão suspensos e não vão poder fazer parte deste time. Fora estes, os jogadores e a ausência de Rodrigo Dourado, o time deve ser titular. Depois deste jogo contra o Avenida, o Internacional terá uma ausência de 10 dias. Fará um jogo treino, possivelmente contra o São José. Direto aqui do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Internacional. Mas, então, o Internacional vai com quase meio time de desfalque, é isso? Depende do ponto de vista. Suspenso Nico e Edenilson, estes são titulares. Rodrigo Dourado é titular. Sim. Então, já tem três aí. É, daí o D'Alessandro não jogar. Mas o D'Alessandro não é titular, pelo menos não saiu jogando na última. Essa é a ótica que eu estou te perguntando aí. Eu pensaria, mas é um desfalque também. Mas o Dourado é dúvida aí, né? Porque... É, o Nonato também sentiu só uma pancada, né? Não, mas o Nonato, o Nonato, é ele ou é o Patrick? Não, mas é que se você não tem nem o Nico, nem o Edenilson, o Nonato poderia entrar mesmo com o Patrick. O nosso treinamento, o Patrick entraria no lugar do Edenilson. Isso. Pode jogar até os dois, né? E o Nonato... E o Nonato jogaria junto. Como... Porque no último jogo, o Nonato é o treinamento do Nico. Porque assim, o Nonato é o mais adiantado daí. Tá, mas aí vai jogar Dourado, Patrick... Dourado, Patrick e Edenilson. Quer dizer, e Nonato. Nonato, Patrick. Tá? Dourado, Nonato, Patrick. Isso. Pode, Kerney, Hilton. Pode entrar o D'Alessandro e Pedro Lucas. Acho que vai jogar o Pedro Lucas. Tá, mas se o D'Alessandro tiver condições, não joga o Nonato. Então, joga o D'Alessandro. Ou não joga o Patrick. Ou não joga o Patrick, né? Eu acho que não joga o Patrick. Ou eu diria mais. Ou não joga até, quem sabe, o Pedro Lucas adianta o Potsky. Pode ser também. Tem até uma outra possibilidade. Se o D'Alessandro jogar, três opções. Aí o Odair acomoda o D'Alessandro no time e o Nonato no time. Isso. E bota o Potsky lá pra frente. Eu, sinceramente, acho que o Odair tem uma dúvida pra colocar o D'Alessandro no campo e que ela não envolve o Nonato. Eu acho que o Nonato joga. Se o D'Alessandro jogar, o Nonato joga também. Mas ele vai testar? Não, 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 não. Ele tem a opção... Só pra quem não... Ontem nós tivemos um debate acalorado, o Diogo e eu aqui, sobre a questão de teste. Ah, o Otávio... Não, o Otávio ontem não estava. Não, era o Bavaria citado. A opção dele ali pelo Nonato de titular está garantida, na minha visão. Só o que eu quero saber é o seguinte, o Odair, ele vai efetivar como titulares esses dois que vêm das divisões de base, o Nonato e o Pedro Lucas, ou vai continuar esse rame-rame aí de não saber... vai efetivar ou não vai efetivar? Acho que o Nonato ele vai efetivar e o Pedro Lucas é rame-rame. E eu vejo que o Nonato muito mais pela ideia do Internacional. É inegável que o Odair quer implementar um sistema com o tripé de volantes, o 4-1-4-1. É inegável. É o que ele gosta. E é o que ele se sente mais seguro em função dos laterais que tem também, né? Tanto o Zeca quanto o Iago, o Wendel, o Bruno, dão muito espaço, né? Então acho que ele não está se sentindo seguro ainda nessa ideia. O Nonato também é um cara que pode agregar na marcação, tem vitalidade. É que é um jogador... Não, o que eu quero é uma definição por parte do Internacional. Vai acreditar num jovem valor e vai mantê-lo na equipe ou vai ficar esse, como eu digo, esse rame-rame? Entra um pouco porque teve uma brecha, sai e tal. Infelizmente... O Internacional tem a convicção ou não tem a convicção? O Odair tem a convicção ou não tem a convicção? Infelizmente, para o jogo contra a Avenida, que é o último jogo antes da estreia da Libertadores, a gente não vai ver o time da Libertadores. Porque o Edenilson está fora, o Nico Lopes está fora, então a gente não vai ver o time da Libertadores. O Inter tentou adiantar o jogo do Inter contra a Amoré. Para botar o time. Para botar o time antes da estreia da Libertadores. Queria jogar quinta-feira agora já. Mas não adiantou. Não, a federação não aceitou. Bom, como eu tinha prometido, vamos a um trecho da entrevista que o Pedro Oliveira fez com o Felipe Viseu. A entrevista é longa, foi apresentada ontem no Dois Toques e está nas nossas plataformas digitais on demand para você assistir a entrevista com o Felipe Viseu. Mas esse trecho é muito interessante aí sobre o apelido que o Renato deu para o Felipe Viseu. Vamos ver. Mas eu fico feliz por ter dado certo. Que isso foi o mais importante, né? De hoje eu poder estar aqui, estar com ele. Assim, a cada dia a gente vem conversando, vai ganhando intimidades, né? E, pô, eu vou ganhando experiência com ele. E eu estou muito feliz. Eu já estou apelidado por ele do chatinho já. O chatinho. Mas por que o chatinho? É, pode ser que eu seja o chatão mais rápido até mesmo, né? Porque o chatinho é o que está fazendo o gol, está incomodando, né? Isso é importante, né? Isso que é importante. Vamos ver aí. Espero poder continuar dando sequência, fazendo gols e ajudando ao Grêmio. Quanto tu tu acha? É muito legal. Repito, se você quiser a entrevista na íntegra aqui, está muito legal esse bate-papo aí do Pedro Oliveira com o Felipe Viseu, você pode acessar aí as nossas redes sociais e você vai ter, né? Essa entrevista foi exibida ontem no programa do Cadu Oliveira, o Dois Toques, foi exibida na íntegra, está certo? Então, eu fico com o convite aí para você também entrar nas nossas redes sociais aí e acompanhar tudo o que tem de novidades no nosso site também, aqui da RDC TV. O Jorge Machado está dizendo, vamos que vamos, né? E eu não sei, mas na Whatpart limita. O Facebook é que entra mais e o nosso WhatsApp também. Quer mandar um grande abraço para o Vinícius que está nos acompanhando por aqui também, o pessoal que vai participando e mandando recado para a gente no nosso Facebook. Um abraço para o Márcio Martins Fraga que mandou vários recados para a gente. Paulo Beltrame dizendo que está sempre assistindo a esse programa maravilhoso. Então, um abraço, um bom final de semana para a galera. Muito bem. E é isso aí. Agradecendo a presença aqui dos companheiros na mesa e a sua audiência, seja por que plataforma for, ou pela net tradicional na TV a cabo, ou pelo site, ou pelas nossas redes sociais, o agradecimento da sua companhia prometendo voltar na segunda-feira, a partir da 1h da tarde, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. E agora, vocês fiquem com o Virou Moda. Quem apresenta hoje o Virou Moda é o Fabiano Brasil. Olha, o Fabiano Brasil Virou Moda. Bom fim de semana para todos vocês. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.